Eu queria entregar Sempre a verdade é só de mim É bem tudo Porque você não para de sonhar É merecer de nada mais E o dia agora eu quero ver as coisas Vai me esquecer de cantar de um surdo Sua vida vai virar loucura Não é justo estarmos com a vida Não é certo deixar essa vida Não é não A vida agora, a vida agora É por essa essa paixão Eu te falei, eu te esqueci E o amor não é de um dia Agora, a vida agora É por você, você vai salvar Você é a própria esperança que você Você é a própria esperança que você Eu te espero, você vai salvar Eu te digo, eu te espero, você vai salvar